Bem-vindo ao Psicologia em Palavras. Aqui, exploramos a mente, as emoções e o poder das palavras. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Como os homens reagem quando se sentem atraídos por uma mulher? Minha respiração desacelera e uma sensação de tensão e ansiedade me envolvem ao avistá-la, especialmente quando seus olhos estão voltados para mim ou quando estamos conversando. Concentre-me em qualquer outra coisa que se torne desafiadora. Minha atenção é totalmente absorvida pela intensidade do que ela desperta em mim e pela sua beleza única. Manter meu olhar fixo nos olhos dela requer esforço, não por grosseria ou intenção assustadora, mas porque seus olhos exercem uma influência avassaladora sobre os sentimentos que nutro por ela e evito, de todo o coração, causar desconforto. Partir é a última coisa que desejo. Anseio por estar em sua proximidade constantemente, absorvendo cada aspecto dela, sua voz, sua presença, seus sentimentos e a essência de sua feminilidade. Experimente uma forma de inveja, não no sentido negativo, mas ao considerar sua beleza deslumbrante. Acima de tudo, expressar isso a ela da maneira mais autêntica, sincera e amorosa possível, sem criar qualquer desconforto ou parecer inadequado. O que muitos homens, em sua maioria, não revelam é o profundo anseio de beijá-la de uma maneira carinhosa e apaixonada. Isso não é motivado pela intenção de explorar, mas é percebido como a única maneira verdadeira de expressar os sentimentos intensos que nutrimos por ela. Frequentemente, me pego desejando possuir uma beleza tão intensa, e é doloroso pensar que tal perfeição é inatingível. Às vezes, tenho a vontade de indagar. Você tem consciência da sua extraordinária beleza? Porque, francamente, acredito que muitas mulheres foram pressionadas pela mídia e pela publicidade para acreditar que não são inadequadas ou que jamais alcançarão a suficiência. Um grande abraço a todos vocês e nos veremos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!